Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar pra vocês um Marmitas da Semana. Na verdade é assim, eu vou cozinhar as coisas que eu tenho aqui em casa na geladeira porque eu gosto de deixar as coisas prontas. Graças a Deus, nem eu e nem meu noivo nos importamos em comer comida requentada ou comida que foi feita outro dia, a gente não tem problema com isso. Pra mim é uma mão na roda já deixar as coisas prontas porque aqui em casa a nossa rotina é muito corrida, é muito puxada eu acabo trabalhando com muitas coisas ao mesmo tempo então às vezes chega meio dia, eu nem comecei a fazer almoço nem descongelei a carne pra fazer comida, então assim, às vezes eu fico meio perdida. Então pra gente vale muito mais a pena deixar as coisas pré-prontas, assim, encaminhadas. Então eu tentei fazer o quê? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Um cardápio, com a minha letra horrorosa e aí eu coloquei assim, arroz, feijão, carne de panela e legumes macarrão com carne moída, arroz, bife e legumes então eu tentei mais ou menos fazer um cardápio mas eu não vou separar as porções, eu vou cozinhar o que eu preciso e deixar ou na geladeira ou no congelador, né? Se eu tiver uma quantidade muito grande, que nem quando eu faço feijão, por exemplo eu deixo uma parte na geladeira pra gente consumir nos próximos dois ou três dias e o restante eu congelo mesmo pra não estragar. Então eu vou levar vocês comigo, vamos ver o que tem aqui na minha geladeira ver o que a gente vai cozinhar e é isso, gente, eu espero muito que vocês gostem desde já, se inscreve aqui no canal e também me segue lá no Insta, tá bom, gente? Espero inspirar vocês a cozinharem aí na sua casa deixar essa marmitinha pronta, isso facilita muito no dia a dia deixa a gente com um tempo muito maior pra fazer outras coisas e não se preocupar em cozinhar todos os dias. Bora lá? Gente, vamos lá, tá uma baguncinha mas eu coloquei aqui geralmente as coisas que eu faço e os temperos também então aqui eu tenho frango aqui eu tenho... tá tudo congelado mas eu vou dar uma esperada pra descongelar isso aqui vou colocar um pouquinho na água ou no micro-ondas pra descongelar então eu tenho frango, aqui eu tenho bife e aqui eu tenho carne moída aí aqui eu tenho beterraba, batata, cenoura, pimentão vermelho e aqui eu tenho cheiro verde, que eu deixo congelado, picadinho, pronto óleo de oliva, né? Azeite de oliva aqui é o tempero que eu uso pra 99% das coisas que eu faço então o que eu fiz, gente? É um potinho assim e eu comprei todos os temperos que eu uso tipo alecrim, ervas finas, manjericão, salsa, alho, cebola tudo que eu uso, cúrcuma, tudo esse negocinho vermelho é páprica, picante e daí eu abri todos os pacotes e coloquei aqui e misturei então aqui já tem todos os temperos que eu uso, sabe? misturadinho vale muito a pena porque fica super fácil pra fazer comida e o tempero fica uma delícia porque tem muita coisa aqui aí também tô com um molhinho de tomate aqui e aqui manteiga e alho, né? essa pasta de alho é o que eu sempre uso pra alho picadinho, né? pra fazer os temperos arroz eu já tenho então eu não vou fazer arroz mas eu vou fazer macarrão, tá, gente? então vou fazer o macarrão pra comer com essa carne moída aqui já vou deixar prontinho também tá lá atrás e eu vou pegar o meu macarrão aqui, gente, eu vou começar cozinhando os meus legumes e eu tenho essa panela que eu comprei num jogo e ela é assim, ó ela tem esses furinhos é como se fosse uma cus-cuzeira de fazer cus-cus só que maior, né? é o que acontece você coloca a água ali então essa água vai ferver e aí os legumes eles cozinham no vapor aí você tampa aqui e deixa os legumes cozinhando no vapor vale muito a pena é super prático rápido e ainda você não perde os nutrientes dos legumes na água porque como ele cozinha no vapor ele não fica em contato com a água olha só que legal então sempre que eu cozinho legumes eu faço dessa forma aí também aqui já tô com uma panelinha pra refogar as coisas e tal então os legumes eu já vou começar descascando pra cozinhar we keep moving in different rhythms still I know what you feel we keep moving in different rhythms two different minds telling lies that's how we stay alive at least we try to survive we're not the ones who hide two different minds oh 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 two different minds we're not the ones who hide e nessa panelona gente eu vou colocar todo o espaguete que eu tenho nesse pacote aqui é bastante coisa mas depois eu guardo ou congelo ai quer ver que não vai dar peraí só com uma mão é difícil vou derrubar tudo que eu sou bem doida ó tá indo tá indo tá indo tá indo coloquei tudo que eu tinha do espaguete né aqui na panela daqui a pouquinho vai amolecer então vai dar pra cozinhar certinho e aqui ó eu já fiz tô esperando só ferver a água porque eu já fiz o tempero da carne moída e como ela tá congelada ela vai dissolvendo e soltando aos poucos tá vendo não ligo de tá congelada não porque na água quente ela vai ferver e vai soltando os pedacinhos né então é só esperar esquentar aqui e daqui a pouquinho minha cenoura vai ficar pronta já posso trocar a cenoura pela batata ou pela beterraba que eu também descasquei aqui gente a cenourinha já cozinhou já coloquei aqui a batata picada também vou deixar então aqui no vapor tem que sempre cuidar da água tá gente porque como ela evapora daqui a pouco seca a panela aí aqui o meu macarrão minha carne moída também já tá toda dissolvendo ó tá toda saindo pedacinho tem só mais esse pedacinho aqui congelado e ó vai dando super certo viu tá ficando bonito hein macarrão prontinho coloquei aqui uma porção individual individual não pra mim e pro Bruno né mas pra uma refeição aqui pra uma refeição e aqui pra duas refeições então esse aqui eu vou congelar tá porque como ele é pra duas refeições então eu vou comer primeiro essas aqui tirei também a batata que ficou pronta olha só agora eu tô fazendo a beterraba e a carne moída que eu também vou dividir em duas porções ó já coloquei o molho coloquei pimentão também olha que delícia gente esperar secar só um pouquinho mais desse molho porque eu não gosto de carne muito molhada e aqui a beterraba só fiz uma beterraba pouquinho porque a gente não come tanto quanto cenoura e batata olha só gente meu franguinho piquei e eu vou fazer ele sem molho vou fazer ele tipo grelhadinho aí agora eu vou temperar ele com o tempero que eu falei que eu que eu tenho pronto e aí eu vou deixar salgado mas eu não vou colocar nem molho branco nem molho vermelho vou deixar ele sem sem molho que aí se a gente quiser fazer ele com algum molho é só acrescentar na hora de esquentar então eu coloco depois numa panela e acrescento só o molho depois assim tem opção de comer com molho branco e também com molho vermelho terminei gente tá aqui minhas marmitas lembrando que eu já tenho arroz e feijão pronto tá meu arroz tá na geladeira e meu feijão está congelado então além disso ainda temos arroz e feijão porque sempre que eu mostro só pela metade as pessoas questionam mas você não come isso mas você não come aquilo e realmente feijão é uma das coisas que eu menos como porque eu não gosto muito mesmo então não é uma opção minha preferida então como eu mostrei pra vocês eu fiz aqui o macarrão a cenoura a batata aqui eu ralei gente uma cenoura e uma beterraba pra comer como salada mesmo aqui tem duas porções de frango eu deixei só o caldinho não coloquei molho então como eu falei pra vocês eu vou separar metade branco metade molho vermelho aqui a beterraba que eu cozinhei e aqui as duas porções de carne moída então aqui tem um, dois, três, quatro dias e eu não fiz aquele bife que eu descongelei porque eu achei que ia ser muita coisa e aí eu vou fazer mais perto de quando a gente terminar de comer isso aqui eu faço aquele bife e é isso gente essa aqui foi a minha as marmitinhas da semana e aí eu intercalo eu faço tipo a macarrão com carne moída no outro dia eu faço um arroz com um franguinho e legume então aí eu faço o grelhado eu já deixei o legume cozido mas depois eu grelho ele na OIFER e fica uma delícia gente super gostoso olha só pelo brilho da pele vocês estão vendo que eu tô cozida junto com os alimentos né nossa gente tá muito calor nessa cozinha não vejo a hora de tomar um banho e me refrescar porque olha tô suando espero muito muito que vocês tenham gostado do vídeo que vocês se inspirem pra fazer marmitas aí na sua casa também facilitar muito no dia a dia a gente já deixa tudo prontinho facilita na hora de preparar as refeições principalmente pra quem também segue alguma alimentação balanceada não é exatamente o meu caso do Bruno a gente não faz uma dieta a gente não faz nada disso mas é sempre bom a gente não pular as refeições ou não comer porcarias né ah eu vou comer um hambúrguer vou fazer um sanduíche ao invés de comer comida não eu sempre faço comida mesmo comida de verdade no almoço pra gente realmente se alimentar da melhor maneira possível e é isso se inscreva aqui no canal ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo e também me siga lá no insta que eu tô sempre com vocês um super beijo Deus abençoe e até o próximo vídeo tchau